Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento estou trazendo aqui pra vocês o segundo vídeo de BF do canal É isso mesmo, galera, Battlefield 3 Estou trazendo aí uma partidinha pra vocês Joguei uma... a partida nessa tela que eu não sei nem o nome Pra vocês verem como eu jogo, né? Tenho muito... sou muito familiarizado com o BF Apesar de gostar bastante do jogo, eu jogo mais code Mas eu comecei a jogar BF porque tem me agradar do BF Estava um pouco mais, sei lá... um pouco mais agradável do que o próprio code Então eu não trouxe partidas inteiras, assim como vocês sabem São partidas de 500 kills, 200 kills, 300 kills Então é muito grande Eu trouxe apenas aí pra vocês Alguns kills que eu fiz e algumas mortes básicas, entendeu? Assim como no Call of Duty Black Ops 2 Há muito camper, teve um cara aí que camperou demais, velho Teve uns 3, 4 caras que camperaram demais aí E como eu sou level baixo, eu não conseguia... Eu não tenho paraquedas pra fazer o respawn E pegar esses caras, eles ficaram em cima dos telhados aí E, meu, estragaram o nosso time, no caso A gente acabou perdendo Mas eu fiquei positivo Fiquei 32, acho que barra 20 Eu não coloquei todos os meus kills Nem todas as minhas mortes Mas eu fiquei positivo aí Então foi bem legal No final eu coloquei o cara que tava camperando tanto, velho Que eu tive que fazer uma brincadeira com ele Eu pulei atrás dele Dei pirueta Virei pra lá e pra cá E depois acabei dando uma facada no gogó dele É o final aí do nosso vídeo Então eu espero que vocês venham Curtir esse vídeo aí de BF Vem falar pra vocês também que vocês estão vendo Alguns vídeos a mais aí no canal Não é pelo simples fato de falta de conteúdo Pra fazer Porque eu estou fazendo conteúdo Diário aí pra vocês Mas é por uma questão de trazer algumas coisas aí De lançamento Deixar vocês inteirados aí Então se você quiser ver lançamento Quiser ver vídeo de lançamentos aí O Tio Datão vai tá postando pra vocês aí Diariamente assim que sair alguma coisa interessante Que nem eu trouxe o The Last of Us Também trouxe o do Pokémon X e Y Pra galera que curte Pokémon Eu também acho muito bom Por isso que eu trouxe aí pra vocês Pokémon de Nintendo 3DS Que vai sair aí em outubro Eu trouxe Também trouxe de jogos que eu curto Grid 2 É... O trailer também E o Infamous Second Son Que vai sair aí Então eu tô trazendo pra vocês Então não estranhe Se vocês virem O vídeo padrão Gameplay às 18 horas E vídeos aleatórios E vídeos aleatórios De lançamentos aí Pra vocês ficarem Interados no canal E no mundo dos games É... Pode ser a qualquer momento É como se fosse um plantão aí Então não se espantem Se vocês verem esse tipo de vídeo No canal Lembrando que as gameplays Saem aí de 4 a 7 vezes Semanais Às 18 horas Então vamos aí Vamos curtindo Vamos ajudando aí A divulgar o meu trabalho Se realmente você curte o meu trabalho Então esse vídeo de BF aí Pra vocês que estavam pedindo aí Um pouco mais de BF Ou simplesmente FPS Aí no canal É... Ontem Ontem de ontem No caso esse vídeo Eu estou gravando na quarta Só que esse vídeo só vai Em veiculação Na quinta-feira Na terça-feira Saiu o RTD O episódio de RTD Se você não viu Você está vendo esse vídeo Vai lá Dá uma olhada aí Agora eu usei a malandrade Do hipfire Que a gente usa No Call of Duty Black Ops 2 Então uma manhãzinha de code Pra pegar o garotão Queria dar uma facada Em mim ali Ele já estava com pouco sangue Também confesso Não estava com sangue inteiro Por isso ele morreu tão rápido Mas é bem legal É um jogo muito interessante BF3 Então espere muito de BF4 Aí pro meu canal Eu vou trazer muito Disso aí Eu não sei se vai ser no PC Não sei se vai ser Nos consoles novos Geração Ou mesmo na geração atual Vamos ver Vai depender muito Da questão grana Fator dinheiro aí Se eu conseguir montar O PC até lá Creio eu Que vai rodar o BF Não em gráficos Exorbitantes em si Mas vai rolar o BF Pelo menos Numa qualidade legal Acima dessa geração nova De console aí Creio eu Com a placa Que eu estou querendo pegar E com A finalização da montagem Do meu PC Então é isso galera O O canal passou por algumas mudanças Como vocês viram Eu também estou trazendo aí Vídeos de Injustice Está sendo bem legal Primeiro vídeo de Injustice Já está chegando a 600 views O primeiro que foi tipo Um teaserzinho A qual eu falei Que teria ali No canal Estamos com mais de 230 exibições E o primeiro vídeo Capítulo 1 Do Berman Eu estou brincando galera Que a gente fala Berman aqui no No clã O capítulo 1 Do Batman Já estamos chegando A quase 600 views E também Agora Quinta Quarta-feira Que é hoje Que é o dia Que eu estou gravando Esse vídeo Vai mais um vídeo De Injustice E agora Vai ser um capítulo Do Lanterna Verde Capítulo 2 Lanterna Verde Então acompanha Que está bem legal Se você não viu ainda A série do canal É bem legal Eu trago aí Na hora das lutas Eu adianto um pouquinho A luta Coloco uma musiquinha De fundo Para rolar legal E o legal Que a história É em português Então dá para você entender Se você simplesmente Não teve grana Ou não quis comprar o jogo Porque eu não curti muito A mecânica do jogo Ou algo do gênero Por algum outro problema Não comprou o jogo Você consegue acompanhar A história aí Que é bem interessante É uma história diferente É uma reviravolta aí Onde o Superman Está meio que fissurado Por algo que aconteceu Com ele E ele meio que se volta Contra os outros super-heróis Então é uma história Show de bola Tem Aquaman Tem o Flash Tem Tem bastante personagem Mulher Maravilha Tem bastante coisa aí Bem legal Para vocês Então espero que você Esteja curtindo Se você não conhece Não deixe de passar lá Para dar uma olhada aí No Na Na sériezinha De Injustice Então é nóis É isso aí galera Então meu Não tenho muito mais O que falar Só venho agradecer a vocês Eu vou falar agora Das redes sociais aí Do Twitter Facebook Então é assim Se você não me segue No Twitter É Entra lá no Twitter Coloca Arroba BRKSDato Você vai ver lá O meu avatarzinho Então me segue lá Para você estar inteirado aí No dia a dia Do canal Na nossa Na nossa vida Em si Pro canal Se você não me tem Adicionado no Skype Adiciona lá BRKSDato Eu não mando Spam no Skype Não fico preocupado Com isso Não mando É apenas para trocar Uma ideia Com a galera Mesmo Então BRKSDato No Skype É esse cara aí Que estava camperando Galera Ele camperou Ferozmente aí E Eu Agora eu acabei De dar respawn Na frente dele Ele me mata De novo Então é complicado No finalzinho Eu dou o que ele merece Que é uma Facada no gogó Porque camper é safado Então Aí galera É Se você também Não conhece a fanpage Do canal A fanpage Vai ficar na descrição Deste vídeo De todos os outros vídeos Que vocês já assistiram Vamos lá Vamos dar uma força Aí na fanpage Do canal É Isso aí também Fica bem interado Se você quiser também Me adicionar na minha conta Pessoal aí É Tá como Renato Roberto No Facebook Não tem problema Eu interajo com vocês aí Na medida do possível Então agora é a hora Da caçada galera A gente vai atrás Desse cara aí É A qual estava camperando Ali Eu dei mó volta No mapa inteiro Aí vocês vão ver O que eu fiz Com esse garoto Então desde já Eu venho agradecer A todos Um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Tenham uma ótima semana Vamos ver aqui O finalzinho Que eu fiz Que eu trollei o camper Malditamente Dei um pulo Girei Fui pra lá Fui pra cá E por final Ele mereceu Uma facada no gogó Chupa camper E ainda no finalzinho Ainda peguei um Lá do outro lado do mapa Então é isso galera Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Um forte abraço Um beijo na bunda E fui Um beijo na bunda Um beijo na bunda